A bola continua ali dentro da área, é colocada, levantou a bola pro gol, atenção, cabeça na bola! Isso aí Alex, aí vai o Jacaré pela direita, atenção, ele carrega a bola aqui pelo centro à direita, que é o jogador Carravinho, cruzou na área, atenção, ele vai bater pro gol, é parada, bateu no goleiro! E aí, que golaço de novo, ele balança! Entrada da área, aí vai Sassá, sai o goleiro, é parada, vai marcar, derrubado, é pênalti! Pronto, agora é Rafael e Sassá, a torcida tenta tirar a concentração do Sassá, atenção, aí vai Sassá pra bola, é parada, bateu! Gol! 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 Sassá, 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 que golaço! Um pouquinho baixinho, camisa 21, né? Aí entrou na área, atenção, o juizão tá dando pênalti! Atenção, torcedor Piauí, essa expectativa aqui no estádio Lindolfo Monteiro, vai pra bola Sassá! Aí vai Sassá pra bola, bateu pro gol! 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 Caminhando pro final da partida, e o Altos tem mais do que nunca aí que somar esses três pontos! Jogo em casa, né? Um jogo ainda mais que começou iniciando, vencendo por 2 a 0! A bola vai ser batida pro gol, bateu pro gol! 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 É meu! É meuzão! É meuzaço! Que golaço! Gol! Gol!